Achei um bom amigo, Jesus o salvado O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, é o forte mediador Que me purifique e guarda para si Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a tomar si Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a tomar si Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo, os ídolos queimei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone, persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a tomar si Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca, nem me abandonara Ser fiel e obediente eu viver O muro é de fogo que me protegerá Até que venha-me o tempo de morrer Ao céu então voando, sua glória eu verei Onde a dor e a morte nunca mais terei Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a tomar si Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim 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 O que é isso?